Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Autonauts, vamos continuar ensinando os nossos robôs e automatizando nossos processos aqui galera No último episódio, nós construímos nossos estoques, se não me engano, e ensinamos os robôs a produzir tábuas, produzir estacas e a carregar troncos e armazenar os troncos pra gente A gente tá muito bem galera, de verdade, tá? O que eu quero ensinar agora os robôs é a construir robôs, que eu não quero ficar fazendo isso, tá? Antes de fazer um robô pra produzir robô, eu vou construir mais um robô Vou pegar três tábuas aqui, vamos criar aqui, perfeito, eu vou pegar uma estaca e vou clicar aqui E vou pegar uma semente de árvore entregada, perfeito Isso vai me dar um robô, certo? Ok, deixa eu recarregar ele E deixa eu ensinar esse robô O Mark 001 aqui, ele vai ser... deixa eu ver, quais eram os nomes que eu tava colocando aqui Deixa eu ver esse time aqui Estocador, estocador de sementes Tá? Esse cara, o trabalho dele vai ser encontrar sementes no chão Você vai vir, você vai encontrar sementes no chão Perfeito Encontrou sementes no chão, você vai entregar aqui É isso que você vai fazer Você vai estocar sementes, basicamente Vou fazer isso pra sempre Só que você vai encontrar sementes até que suas mãos fiquem cheias, tá? Porque eu não quero que você carregue uma de cada vez Pra ser um pouco mais eficiente aqui E até que suas mãos fiquem vazias Você vai entregar no armazenamento Basicamente isso A área que você vai procurar pelas sementes É essa área que o pessoal está trabalhando aqui, tá? Pum! É isso Só vai Só vai, só vai, só vai E isso significa Deixa eu colocar o estocador de sementes aqui na floresta Isso significa, pessoal, que o nosso robô plantador Ele vai ter que ser um pouquinho modificado, tá? Deixa eu parar ele Vou parar ele, tá? E eu vou modificar ele Olha só Encontrar semente próximo? Não Você vai pegar a semente aqui, bora Vai pegar a semente Até que suas mãos fiquem cheias Até que suas mãos fiquem cheias Você vai mover pra cá E vai pegar a semente E até que suas mãos fiquem vazias Você vai encontrar um buraco mais próximo Você vai mover pro buraco E você vai usar o item da mão Basicamente isso Então Isso aqui não existe mais Isso aqui não existe mais Isso aqui não existe mais Perfeito Isso aqui vem aqui pra dentro Isso aqui vem aqui pra dentro Essa área aqui pra você plantar É a mesma área Então, perfeito Porque ali não mudou nada E agora você vai fazer isso De maneira mais eficiente Pegando do estoque Cadê você? Qual que é o plantador? Carregador? Cadê? Errei Cadê o robô plantador? Ah, plantador Ok, você tá usando o item da mão Perfeito Perfeito É isso É isso Continue fazendo isso Só que agora você vai pegar do estoque Yay Então agora eu tenho estocagem de sementes Eu tenho o robô plantador pegando as sementes aqui Eu vou fazer um robô que faz robôs agora Porque isso já vai ajudar bastante Então, primeiramente Deixa eu pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Vou pegar três desses caras Um, dois, três Acho que eu peguei só duas, né? Minha área Perfeito Os caras estão parados aqui Porque esses estoques estão cheios, tá, galera? Por isso que eles estão parados Ok Vamos pegar Aqui, perfeito Legal Isso só é um robô, né? Depois eu tenho que organizar esses times aqui de novo, galera Eu realmente preciso organizar esses times aqui de novo Ah, esse robô Vai ser meu robô construído de robôs Como que eu vou chamar ele? Inception? Será? Ei Oh, pago o robô Não é isso que eu quero Ei Mark 12 Você vai ser o Inception Olha só Tá? Olha só Uma vez Quando eu mandar Vai pegar aqui Vou entregar aqui Vai pegar aqui Vai entregar aqui Vai pegar aqui Hum Vai entregar aqui Vai pegar Aqui E vai entregar aqui Olha o God Ele não consegue fazer Ele não consegue fazer Não Não Tronco entrega tronco Uma pronunidade Entrega o tronco Ok Aí pega a semente Entrega a semente Essas duas partes Eu vou ter que ter dois robôs Pra fazer robôs Não Então esse vai ser o Inception Inception 01 01 Primeira parte Certo? Hum Eu não quero que você mexa com as tábuas Esquece as tábuas Você vai entregar o tronco E A semente Tá É isso Não precisa fazer por enquanto Ok? Deixa eu criar um outro robô aqui Deixa eu terminar isso aqui Um Dois Três Um Dois Fiz contas erradas Ok? E aí você? Mark 13 Esse vai ser o Inception Segunda parte Inception 02 Felizmente a memória deles é limitada Galera Fazer o que? Olha só O Inception 02 Você vai pegar a tábua Entregar aqui Aí você vai pegar a estaca E entregar aqui Só que o detalhe é que Pra tábua Você vai fazer isso Times Vezes Preciso de três Você vai mover pra tábua Pegar a tábua E E é isso Tá E depois você vai fazer até que suas mãos fiquem vazias Você vai mover pra montagem E adicionar na montagem Tá Aí você vai pegar a estaca Entregar a estaca É isso É isso Dar gol só pra ele não perder a programação E pausar esses caras Deixa eu criar um Time Vou criar um novo time Isso aqui vai ser o Inception Colocar ele em rosa Assim Ah Time de Inception Perfeito Então Inception 01 Inception 02 Na verdade Deixa eu colocar um nome melhor aqui Criadores De robôs Perfeito Ok Agora olha só galera Deixa eu terminar esse robô aqui O que que eu tava fazendo Ah esse cara aqui tá sem bateria Hey Tá mano Eu realmente vou ter que ter um robô Pra fazer recarga em lugares um pouco mais aleatórios Porque Porque tem um monte de área aqui que não está coberta Então esses caras estão ficando sem bateria Ah Deixa eu terminar esse cara aqui Eu preciso de mais duas tábuas Deixa eu criar esse robô Duas tábuas Eu preciso de isso aqui Vou pegar aqui Perfeito E preciso de um troco Ok Então Esse robô aqui Eu vou fazer outra coisa com ele Tá Não se preocupem Eu tenho um plano pra ele Inclusive Vou deixar ele aqui Vou deixar ele aqui Porque eu tenho um plano pra ele Perfeito Ah Vamos ver se o Inception funciona É Inception Let's do it Vamos ver se isso vai funcionar Vamos ver se eles de fato vão criar um robô Esse cara aqui pegou o tronco Entregou Esse cara aqui pegou três tábuas Entregou Agora ele pegou a semente Entregou Em teoria ele termina a programação dele aqui Inception é um E esse cara aqui ainda vai pegar a estaca Trazer pra cá Certo? Um estaca Adicionar aqui Hello there Maravilhoso galera Ok Então Beleza Tem um robôs criando robôs Inception Feito com sucesso Deixar esse robô aqui Perfeito Olha esses caras aqui Tá faltando ferramenta pra eles Tá vendo? Deixa eu pensar Deixa eu pensar Eu preciso De um estoque de gravetos Vamos fazer um estoque aqui Vamos fazer o estoque aqui Perfeito Os meus robôs construtores Vão construir isso aqui pra mim Porque é assim que funciona Eu preciso de um estoque de gravetos Eu preciso de um estoque de gravetos Isso significa que eu preciso ensinar um robô A coletar gravetos Então em Mark 004 Você vai ser o Qual o nome que eu estou dando? Estocador Vai ser o estocador Vai ser o estocador De gravetos Não deu pra colocar o S ali Tá galera? Estocador de gravetos Perfeito Olha só Estocador de gravetos Você vai achar um graveto no chão E você vai entregar aqui Basicamente isso que eu quero Perfeito Perfeito Só que você vai fazer isso Você vai fazer isso pra sempre Tá? Só que você Até que suas mãos fiquem cheias Você vai pegar o graveto Pra ser um pouco mais eficiente E até que suas mãos fiquem vazias Você vai entregar os gravetos Tá? Pra sempre Até que as mãos fiquem cheias Ok, ok, ok Vamos só colocar essa área aqui Na região que de fato ela deveria ser Perfeito Perfeito Ok Outra coisa que está faltando Tá galera Eu preciso Produzir machados Talvez fosse interessante Produzir duas bancadas Dessa aqui E automatizar a minha produção De machados Tá? Na verdade eu vou fazer isso Eu vou deixar isso aqui Como bancada minha Tá? Pra mim E eu vou criar Algumas mesas aqui Que serão utilizadas Por outros robôs Acho que nessa região aqui mesmo Acho que nessa região Essa região aqui fica boa Perfeito? Ok E deixa eu colocar o time De consultores Ei, time de consultores Tem alguma forma de eu alterar A área deles? Bom Não achei uma forma de alterar A área deles facilmente Eu teria que alterar Uma por uma mesmo Não tem muito o que fazer Até porque eu tenho que entrar Na programação Então faz sentido E de qualquer forma Isso aqui leva machado E outras coisas Pra se fazer Então o que eu vou fazer aqui É produzir Pera Isso aqui tá Dá pra machado Perfeito Deixa eu produzir esses machados Aqui primeiro Entregar lá Hello there Machado produzido com sucesso Vou produzir os machados Entregar aqui Eu vou terminar essas bancadas Meu Deus galera Eu tô fazendo caquinha Isso aqui não leva machado É tronco e vareta Tá? Então Primeira coisa Eu quero que meus criadores de robôs Façam outro robôs pra mim Outro robô Por favor Perfeito E esse macho 015 aqui Ele vai ser o Ele vai ser o Construtor Construtor De pedra Tá? Então o que eu quero que você faça é O God ali não tem pedra Fala sério Fala sério Fala sério Então o que eu quero saber Você não vai ser o Construtor de pedra Você vai ser o entregador Estocador De pedra Pronto Ok E olha só o que você vai fazer Você vai vir aqui pra baixo Vai pegar isso aqui E vai entregar Aqui em cima Tá? Pelo amor de Deus Faça isso Eu não posso ficar sem pedra Ok Você vai fazer isso pra sempre Só que Você vai fazer até que suas mãos Fiquem cheias Encontrar a pedra Mover com a pedra E pegar a pedra E até que suas mãos Fiquem vazias Você vai mover pro estoque de pedra E entregar a pedra aqui O lugar que você vai procurar Pelas pedras É Basicamente essa região aqui mesmo Perfeito E só vai Então você é o estocador de pedras Deixa eu colocar Queremos um novo time aqui Inclusive Isso aqui vai ser Os Pedreiros Colocar ele Dessa cor aqui Eu acho que faz sentido Então esse pedreiro vem pra cá E o estocador De pedra Também vem pra cá Tá O estocador de graveta Ele tá funcionando Acho que sim Ele só não tá encontrando nada ali Porque esses caras estão sem ferramentas Certo? Ok Ok Perfeito Ah Team de Inception Por favor Construa outro robô pra mim Perfeito Ah Esse cara aqui Deixa eu recarregar ele Agora eu tenho pedras ali E agora eu consigo fazer um robô Que é construtor e entregue pedra Tá Que era o que eu queria fazer Aquela hora Então em Mark 0016 Você vai ser o construtor Construtor de pedra Tá correto? Construtor de pedra Deixa eu já colocar isso no time dele Perfeito Olha essa Olha essa construtor de pedra Você vai vir pegar uma pedra E mover Pra onde você precisa mover Olha o God Isso aqui Não usa pedra Qual o meu problema? Vou entregar isso aqui Ok Agora deixa eu ensinar esse cara Você não vai ser construtor de pedra Você vai ser construtor de troncos Vai pegar o tronco E entregar o tronco No lugar que é necessário Ok Você vai fazer isso pra sempre Você vai fazer até que suas mãos fiquem cheias Pegar tronco Pegar o tronco E é isso E daí você vai encontrar o esquema Até que suas mãos fiquem vazias Encontrar o esquema próximo na região Mover pro esquema E entregar o esquema Tá Essa região aqui Colocar a área máxima de uma vez por todas Não faz sentido Perfeito Ok É isso Consultor de Ok Agora sim Agora sim E o outro consultor é o consultor de vareta Eu já tenho um cara ali Deixa eu Encher A energia dele Perfeito Em Mark 0017 Você é o consultor De vareta Vareta Perfeito Olha só Uma coisa bem parecida Você vai mover E pegar o vareta aqui Vou ver pra um estoque Pra um esquema que precisa Vou entregar Basicamente isso Pra sempre Mesmo esquema Até que suas mãos fiquem cheias Você vai pegar no armazenamento E até que suas mãos fiquem vazias Você vai encontrar o esquema E entregar no esquema Além disso Deixa eu alterar essa área Aqui Área máxima Perfeito Ok Só vai Perfeito E esses dois consultores Consultores de vareta eu quero Como seja aqui também Por enquanto é isso Floresta tá ok Perigas tá ok Criador de robôs Eu vou precisar de mais um robô Por favor Let's do it Ok Legal galera Legal Acho que tá funcionando Esse cara aqui tá sem energia Eu vou ter que Provavelmente eu vou ter que criar um robô Pra ficar enchendo a energia Desses caras aqui Isso Provavelmente vai ter que acontecer Ok Energia pra eles lá Esses caras tão parados Porque eles tão esperando ferramentas Deixa eu entregar as ferramentas De uma vez por todas Ok Deixar a ferramenta aí no chão Perfeito Deixa eu pegar esse outro machado E entregar aqui De uma vez por todas também Perfeito Ok Agora deixa eu calibrar Essas mesas aqui Uma pra machado E outra pra Pá Perfeito Ok Olha só Eu preciso de outro robô ainda Agora É muito robô É muito robô galera Deixa eu entregar esse cara aqui Perfeito Esse aqui vai ser o Esse aqui vai ser o Criador De machado Perfeito Olha só Eu preciso de outros dois estoques né Olha o God Galera Não acaba Eu preciso de outros dois estoques Só que se eu colocar aqui embaixo Ou aqui em cima Acho que aqui em cima Faz um pouco mais de sentido Quero dois estoques aqui Perfeito Deixa eu colocar os robôs Consultores Adoraria mover a área De uma vez galera Deve ter alguma forma De verdade Deve ter alguma forma I don't know Segurando alguma tecla Talvez Acho que não Eu gostaria de mover essas áreas Tudo pra mesma região Seria lindo E não ter que passar de robô em robô De verdade Seria maravilhoso Deixa eu tentar achar isso Perfeito pessoal Agora eu vou conseguir fazer o que eu queria Tá Eu criei um bot novo aqui WA Esse aqui vai ser o criador Criador de pá Criador de pá Perfeito E eu tenho o criador de machado Que também está esperando Aprender Então eu vou me ensinar o criador de machado Primeiro E aí criador de machado É o seguinte Você vai pegar Uma pedra aqui Você vai entregar aqui Tá E Você pode fazer isso pra sempre O que está faltando Ah Falta pegar o graveto E entregar aqui Perfeito Perfeito Então Isso 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 Sai fora Vou tirar esse Looping aqui Aí você vai pegar o machado rudimentar E vai estocar ele aqui Olha o God Ficou muita coisa Hum Vamos pegar dois itens E ainda estocar Não dá pra eu fazer o repeat aqui Deixa eu pensar um pouquinho galera Ok pessoal Infelizmente esse cara não vai conseguir pegar Aqui e estocar Tá Então ele de fato vai só criar Então o que que acontece Pra sempre Ele vai fazer uma coisa Até que isso aqui fique cheio Até que Esse estoque aqui fique cheio Tá Ele vai Criar machado Então enquanto o estoque não estiver cheio Tá Ele vai ficar criando Machados Basicamente isso Ok E eu vou ensinar um outro robô Ainda bem que eu tenho robôs sobrando aqui O seu estocador Machado Perfeito Você Meu querido estocador de machado Deixa só o machado sair ali Você já vai entender o que você vai fazer Cadê o cara? Ok Pegou lá Perfeito Você vai pegar esse machado aqui E vai entregar aqui Perfeito Vou fazer isso pra sempre Basicamente isso Você só consegue pegar um na mão Então É isso Faça isso pra sempre Legal Então Eu tenho o criador de machado E o criador E o estocador de machado O criador de pá Ele vai ser um programa bem parecido É o criador de pá É o seguinte Você vai pegar aqui Uma vareta Vai entregar aqui Você vai pegar uma pedra aqui E vai entregar aqui Perfeito Fazer isso pra sempre Só que até Que O outro Esse estoque aqui Fique cheio Até que aquele estoque ali Fique cheio Você vai fazer isso Basicamente Isso Perfeito Só vai E esse cara aqui Vai ser o estocador De pá Perfeito É o estocador de pá Você vai pegar pá aqui E vai guardar aqui É isso Pra sempre Só vai Perfeito Isso significa o seguinte Galera Isso significa Nós podemos Pegar esses caras aqui Inclusive tem Provavelmente O O O plantador aqui Cadê O furador de buraco Na verdade Carregador Sofrador de graveto Furador de buraco Ele não tá encontrando pá Tá vendo Então Esse cara aqui Esse comando aqui dele Eu vou Modificar um pouquinho Agora Você vai pegar pá Aqui Ó Vamos ver pra pá Pegar a pá Você não precisa encontrar mais a pá no chão Você não precisa mais pegar a pá no chão Tá Só faz É isso A pá agora tá aqui Prontinha pra você Você pode continuar seu trabalho A mesma coisa vai ser pro nosso amigo Nariz De Onde tá o plantador Aqui O plantador Você tá tentando Não Não é o plantador que eu quero Eu quero O leandor Perfeito Ok Leandor você tá aqui né Deixa eu pausar você Me dá essa Esse machado aí Tem que eu Deixa eu guardar essa machada aqui Inclusive guardar meu outro machado O leandor é o seguinte tá Você vai aprender também a pegar o machado de cá Agora você não precisa Desses três comandos aqui mais Só vai Vou pegar aqui E vai fazer isso Funciona galera Funciona Criador de robôs Eu provavelmente vou precisar de mais alguns robôs Então deixa eu mandar vocês criarem mais um E E é isso galera E é isso Eu vou encerrar esse episódio por aqui O que que faltou galera Faltou nós termos um robô aqui embaixo Que recarrega esses robôs aqui Tá Ah Faltou Falta Um Criador de De picaretas Tá Que nós ainda não temos também Provavelmente o criador de picaretas Eu vou fazer aqui embaixo Porque se fizer aqui em cima Não vale nem a pena Na verdade Deixa eu até já colocar a estrutura aqui Da bancada Vou colocar ela mais ou menos Aqui Poderia colocar ela no meio do caminho né Eu quero estoque assim Eu não sei É Acho que o criador pode ser aqui E o estoque pode ser aqui embaixo Alguma coisa assim E o estoque pode ser aqui embaixo Pra que esse cara não precise andar muito Ok Então isso aqui Eu vou criar picaretas Aqui eu vou estocar as picaretas E eu vou ter robôs Um criando e outro estocando Acho que isso faz sentido E eu vou ter que espalhar alguns robôs de recarga por aí Galera Espero que vocês tenham gostado Muita coisa ainda pra ser automatizado Nós nem chegamos na pesquisa ainda Galera Tem muita coisa A gente tem que criar colonizadores Nós temos que alimentar os colonizadores Fazer eles amadurecerem Depois que eles amadurecer Eles viram pessoas de fato Daí eles começam a produzir Uma coisa que se chama OUV Na versão em inglês Em português eu não tenho a mínima ideia Como que eles vão chamar E esse UV Ele é como se fosse O combustível Pra nossa máquina de pesquisa Galera Tem muita coisa ainda Tem muita coisa Tudo bem Espero que vocês tenham gostado Como sempre foi muito mais Que um prazer ter vocês comigo Aquele abração do Aka Até mais Tchau tchau